Esse confronto Atlético e Palmeiras perdeu aquele brilho que se esperava que teria no Campeonato Brasileiro pela campanha das duas equipes no momento. Ainda que o Atlético tenha sido, nos últimos anos, pelo menos há três temporadas, o grande adversário do Palmeiras, ao ponto de o técnico Abel Ferreira dizer que o Atlético é, para ele, no Brasil, o principal adversário. É um time que tem dificuldades para vencer, no histórico recente, uma vitória apenas. E ele chegou a dizer numa coletiva de imprensa, que acompanhei no Mineirão, que o Atlético é um dos adversários mais complicados que ele enfrenta aqui no Brasil. Mas é claro, por tudo que você acaba de dizer, pelo momento das equipes, perdeu um pouco desse brilho. Dois grandes grupos de jogadores, equipes caras, que têm investimento, no caso do Palmeiras, muito mais até que o Atlético, mas que decepcionaram. Palmeiras tinha a Copa Libertadores, como talvez a tábua de salvação, ficou pelo caminho. Foi um pouco além do Atlético, é bem verdade, mas ficou pelo caminho também. E é um time muito questionado hoje. Tem uma crise interna, uma crise política, né? O desentendimento da Leila, que é a presidente, com os conselheiros, a torcida na bronca, fazendo pichação para todo lado lá. Então, o clima no Palmeiras não está nada favorável. Mas, em contrapartida, no Atlético também nada, anda muito bem. O time já vem jogando mal há algum tempo, ainda que tenha feito até aquele jogo do Coritiba, melhor campanha do retorno, mas jogou muito mal contra o Inter, por exemplo. Deu a sorte de pegar o Inter, que estava envolvido com a Copa Libertadores. Então, por essa razão, talvez tenha tido um pouco mais de facilidade para vencer. Fez um primeiro tempo, assim, horroroso, parecia que ia fazer o pior jogo da temporada. E aí, veio a vitória, acalmou os ânimos, acho que encobriu a má atuação do Atlético. Depois veio a realidade, né? Virada para o Coritiba em casa. Eu acho que o momento é ruim para os dois lados, mas para o Atlético também não é muito diferente, não. Pois é, Alvin, dado esse momento complicado, que peso que essa derrota para o então Lanterna, Coritiba, em casa, que aí interrompeu aquela sequência de cinco jogos sem perder, de invencibilidade de 100% na Arena MRV, que impacto que isso aí deve trazer para o Atlético agora? Eu acho até em cima do que o Vital falou, é uma derrota que não estava no cronograma do Atlético, muito menos do seu torcedor, né? Perder pelo imparo então Lanterna do Campeonato Brasileiro, que com a vitória do Curitiba deixou a Lanterna com o América. Mas é um resultado que qualquer clube de futebol que vai jogar contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro, é inimaginável a derrota. E o Atlético acabou perdendo esse jogo para o Curitiba e coloca até, de certa maneira, uma obrigação de vencer o Palmeiras. Eu vejo que o Palmeiras hoje enfrenta talvez a crise política, a crise interna mais grave desde o período mais difícil do clube, né? Que tinha rebaixamentos, campanhas ruins no Campeonato Brasileiro. Hoje não querendo traçar comparativo nenhum, mas hoje o momento político do Palmeiras é muito sério e esses momentos podem talvez entrar dentro de campo. Mas ainda assim, mesmo com todos esses problemas, da Leila, presidente do Palmeiras, dá aquela entrevista coletiva altamente inflamada, com a entrada do Paulo Nobre também ali nos bastidores, a torcida também junto, mas mesmo assim o Palmeiras tem um grande time, tem jogadores capazes de definir ali uma partida de futebol, tem o Abel Ferreira que é também um grande treinador, e o Atlético, por sua vez, tem um elenco forte, nós podemos ter um bom jogo. Eu acho que o extracampo não vai entrar dentro de campo, mas se entrar, vai atingir e muito a partida e o confronto vai perder bastante. Mas mesmo assim, o Atlético e o Palmeiras, que fizeram confrontos tão equilibrados nesses últimos tempos, acreditam em mais um confronto equilibradíssimo e uma boa partida de futebol entre as duas equipes. É aguardar pra ver.